Música Olhando assim até parece um bairro tranquilo. Estamos no Jardim São José em Goiânia. Mas por aqui, ladrões têm tirado o sono dos moradores. É o que aconteceu aqui na casa do Johnny e da Carolina. Bandidos entraram aqui e levaram tudo, né? Levaram tudo. Levaram a televisão, computador, tablet, relógio. O que tinha de eletrodoméstico eles resolveram. E é complicado. Igual vocês podem ver, a gente gasta com segurança, pode fazer o que for, mas não adianta. Aqui vocês têm concertina, tem cerca elétrica e nada disso resolviu. Nada adiantou. Eles arrebentaram o portão, entraram pra dentro e o mais indignação é que ninguém vê. Vamos mostrar aqui. Eles abriram, olha só. Eles arrombaram este portão, né? E entraram, tiveram acesso aqui a esta casa. E olha só. Os bandidos, eles forçaram essa porta, aqui ainda está a marca, tentaram abrir a porta e como não conseguiram, vieram até a janela. Quebraram este vidro. Tanto é que este vidro aqui foi trocado. Tem até uma marca aqui ainda da vidraçaria. É novo. Isso também, além dos produtos que foram roubados, é um prejuízo para os moradores. Carolina, você estava em casa o dia todo. Quando saíram, os bandidos entraram. Parece até que eles estavam vigiando vocês, né? Eu tenho certeza que estava vigiando. Meu marido estava em casa o dia todo, não saiu hora nenhuma. E assim que saiu, que foi lá na casa da minha mãe, eles entraram. A moça que estava passando na rua falou que foi meia hora que ela viu um carro parado branco com duas pessoas dentro dele. E escutaram o vidro, só que acharam que era vizinho, que era visita daqui, não se atentaram a isso. Quando eu cheguei, o portão estava aberto, tudo arrombado, guarda-roupa aberta, levaram televisão, levaram tudo. E chamei a polícia, liguei, liguei e a polícia nem apareceu. Falaram que estava mandando, estava enviando a viatura. Essa viatura nunca apareceu aqui. Ô, Johnny, além dos produtos que os criminosos levaram, prejuízo com televisão, com tablet, enfim, com todos os objetos que foram furtados aqui. Qual foi o prejuízo de vocês para consertar tudo o que eles deixaram aqui de danos, né? O portão que foi danificado, a janela quebrada também. Qual foi o prejuízo? É, o portão eu comprei mais três trancas, né, para colocar. Coloquei três trancas no portão, eu gastei mais uns 300 reais no conselho do portão e 200 reais no vidro para trocar a foto. No mínimo 500 reais, hein? Uns 500 reais. Fora o prejuízo, que nem não comprando televisão, que estamos sem ainda, computador, tablet da minha menina, vai conseguir devagarzinho agora. Porque não tem... Se for somar aqui de prejuízo, deu uns 7 mil reais. A gente está vendo nas imagens agora a sala sem a televisão, quer dizer, sentando no sofá aqui só para ler um livro. Só para ler um livro e conseguir passar o tempo, né? Mas é assim mesmo, a gente tem que correr atrás, né, a gente trabalhando, conseguindo os trens e as levando e isso aí eu acho que não vai mudar. A gente pode falar, tentar, mas é complicado. A revolta é grande? É grande. Não adianta você gastar. Igual eu falava, vou gastar com segurança. Minha mulher queria colocar a câmera agora e alarme. Vai gastar uns 6 mil, foi, não adianta. Porque não vai adiantar. 6 mil, se nós tivermos que gastar, nós vamos ter que comprar os 100 que eles levaram. Aqui cada um tem uma história com relação à violência no Jardim São José. Cada um já sofreu com a bandidagem, como é o caso da Eriane. A casa dela foi invadida. Sim, foi invadida em setembro de 2018. Levou televisão, cooktop, o bebê conforto dele e levou também o sugar. Inclusive a gente está erguendo o muro agora por causa disso. Quer dizer, a Eriane, ela está com uma reforma agora para aumentar o tamanho do muro, né? Isso tudo para evitar, tentar evitar a entrada de bandidos aqui. Para dificultar a entrada deles, né? Que é o que a gente consegue fazer. Já que a gente não tem apoio policial na rua, então a gente vai fazendo de tudo para dificultar a entrada. Já é um muro alto, né? Vamos só, só para ter uma ideia aqui, para quem está em casa e tem uma noção. Eu tenho mais ou menos 1,78m, 1,80m de altura, ó. Mesmo levantando o braço, eu não consigo alcançar o topo desse muro. Mesmo assim, você vai aumentar em quantos centímetros? Vamos erguer, pelo menos umas duas fileiras de tijolo, para estar dificultando, colocar com certina, colocar... Tudo que for possível, a gente vai colocar para... Sequelétrica, alarme, câmbio... Isso, tudo. Quer dizer, é um investimento alto. É um investimento que a gente vai ter que gastar, porque a gente, pela nossa segurança, né? A gente vai ter que gastar. Com criança em casa, vocês ficam mais preocupados ainda? Fico, fico. Inclusive, meu esposo trabalha. O dia inteiro eu fico com ele, eu fico com muito medo. Então, a gente optou por investir. Já que a gente não tem apoio policial, que quando a gente chama, demora a vir, a socorrer a gente. Então, a gente vai ter que investir. Mesmo com toda dificuldade, a gente vai ter que gastar um pouco. E não é só nas casas que os bandidos estão entrando, não, viu? Eles abordam também as pessoas que circulam aqui pelas ruas do bairro. Foi o seu caso, né? Você trabalha como agente de saúde. E aí? É, eu estava uniformizada e tudo. Andando na rua e um rapaz de moto passou, falou, perdeu. Eu estava com a mochila cheia de documento. Inclusive, de um paciente que tem processo de Ministério Público. Deu o maior trabalho para recuperar esse documento, fazer segunda via. Perdeu, perdeu, pegou a bolsa e levou. Falei, moço, só tem documento. Perdeu, perdeu e levou. E aqui ninguém sai com o celular, porque saiu, volta sem. Não, não tem como. Do jeito que você está vendo aqui os portões fechados, eu trabalho batendo. Às vezes eu passo em 10, 15 casas, não abre. Não é porque não tem ninguém, é porque você tem medo de abrir. Por causa da bandidagem. E é de dia, é de noite, não importa o horário. Os bandidos estão agindo por aqui, os moradores ficam cada vez mais com medo. Não, sempre com medo, né? Eu, vezes que eu fico sozinha em casa e baixo campainha, eu nem atendo. Porque o medo é demais. E sair na rua é impossível. De dia é impossível. Porque é tudo parado. Você vê que é tudo parado, você não vê movimento de nada, de carro, de gente. Então, a gente fica com muito medo. Olha, esse rapaz aqui teve a casa invadida pelos criminosos. Eles levaram, inclusive o seu cachorro, né? É. Eles abriram, não sei nem como eles entraram. Não tem sinal de arrombamento na porta, não tem sinal de arrombamento na cerca elétrica, no portão. Aí, eles pegou, quebrou a janela e levaram televisão, dinheiro. Até meu cachorro eles levaram. A gente pega amor pelo bichinho, né? O restante a gente consegue comprar outro. Agora, o cachorro a gente não conseguiu achar. Paguei recompensa para ver se encontrava o cachorro, mas não tive nenhuma resposta. O caso mais recente aconteceu nesta marmoraria. A cerca elétrica foi arrancada pelos bandidos que entraram justamente por esse lugar que nós estamos. E aí tiveram acesso ao comércio nesta madrugada. Os bandidos ainda quebraram uma das janelas. Os cacos de vidro ainda estão espalhados aqui pelo chão. Um prejuízo grande para o Matheus, que é o dono da marmoraria. Vocês chegaram aqui hoje pela manhã e foram surpreendidos com tudo isso, né? Essa bagunça tremenda aqui. Tremenda. Chegamos aí, os meninos me ligaram, não tinham chegado ainda, que tinham arrombado a marmoraria e levado meu maquinário para as coisas de trabalhar. Hoje não tinha máquina nem para eles trabalharem de manhã. Aí o maior prejuízo aí do prédio, mais o maquinário que levaram, está a jurar em torno de uns 10 mil reais meu prejuízo aí hoje. Ainda levaram dinheiro, cheques também? Dinheiro, cheques, um monte de coisa. Pertence pequenos dentro do escritório, celular da empresa, levaram tudo. É um comerciante que está aí dia e noite na luta. Chegar aqui e ser surpreendido com essa bagunça toda aqui é uma revolta grande. É uma revolta, né? E a região nossa está à mercê. Acho que toda a Goiânia, mas acho que a nossa região aqui está à mercê. Todo dia a gente escuta isso na região, a gente já não sabe mais o que fazer aqui. Se alguém não olhar por nós aqui, todo mundo vai baixar as portas e vai ficar trancafiado dentro da sua própria casa. Não vai sair para nada mais. A esposa do seu Edir é comerciante aqui no bairro e sofre com isso também, né? Quem tem comércio aqui fica com medo de ser assaltado a qualquer hora do dia. Demais. E chega um salãozinho ali em frente à praça, um suposto à praça que eles feiam. Ele fica o tempo todo cheio de mato. Às vezes até os caras escondem, mocosam as coisas ali, sabe? Aí as pessoas entram para fazer a unha, né? O cabelo. Entrar lá outro dia e tomar o celular dela, inclusive das clientes. É um sistema ruim, sabe? E a gente vive disso, né? Quer dizer, a gente paga imposto e não tem a segurança necessária que é de se ter, né? Que é uma obrigação da gente. Então a gente trabalha com medo, a gente fica com medo. Estamos querendo sair daqui e já estamos saindo, programando para sair porque não tem como. Então vocês vão mudar do bairro daqui? Vamos sair, vamos. Vamos sair. Eu estou arrumando outro sistema de serviço e a gente vai sair. Esse é o drama dos moradores aqui do Jardim São José, em Goiânia. Já tem morador pensando até em se mudar daqui porque já não aguenta mais tanta violência. E olha, quase todas as casas têm equipamentos de segurança, têm câmeras, têm cerca elétrica, têm concertina, têm alarmes. Mas mesmo assim, os bandidos estão agindo. Os bandidos não se preocupam com a hora do dia, não se preocupam em atacar pedestres nas ruas ou em invadir residências. A pergunta que esses moradores fazem é, quem será o próximo?